Beleza, tudo certo? E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e sejam todos aí muito bem-vindos e bem-vindos E aí galera, bora aqui trazer mais um quarto dessa pancadaria aí, fazer mais um final de Street Fighter 2 aqui galera Eu já zerei com Ryu, com Ken, com a Shulei, com a Kami, Sagat, Gail, Peilong e hoje eu vou fazer aí com Vega, beleza? Fica aí no canal, já tem com esses, falta essa galera ainda pra ver aí e hoje vai ser com ele aqui, beleza? Vamos nessa, o controlinho tá ali... Ixi, deu uma falhadinha aqui Beleza, vamos nessa Joia Ah, tá de boa Primeiro round foi de boa demais até eu diria Perfeito Sem fazer muita coisa com Vega não, cara Vixe Maria Sei nem o que aconteceu ali, né? Enfim Tá falhando bastante aqui, cara Eita, nóis, ó, quase deu um combo de nóis aqui Beleza Beleza Beleza, parece que agora deu uma melhorada Tá dando uma falhadinha, cara Aí fica aí defendendo, não é, gosta Aú Ixi Peça agarrar aqui no alto, cara, é boa, viu? Ah, não agarrou não, tinha que agarrar Isso aqui é bom porque eles defendem e tiram a vidinha Ah, ele que me pegou, isso vai uma vida Ah, de novo isso aí, mano Ah, matou, né? Ah, vou fazer o que agora? Dois agarrão e um avião, pronto Ganhou a luta Aqui não vai funcionar com ele, não Pelo menos não com ele em pé, né? Aú Aí Dois socos, pô, matou É, galera Pior que eu dei uma treinadinha aqui Da outra vez o Hulk não veio, cara Vamos nós de novo, né? Max checou Tem que segurar mais um pouquinho pra trás Ah, dessa vez ele defendeu, pelo menos O ruim é isso, né, cara? Um soco dele e olha a vida que foi Um chute dele agora, cara Olha a vida que foi Ah, vacilei também Dá pra ter pulado e agarrado ele Tá falhando um pouquinho aqui Ah, por que não agarrou, cara? Beleza Beleza Olha isso Aí É só isso que faltava mesmo Falta mais nada Aí Pronto Chegou o cara que não passa mais Agora vai ficar aqui o resto da noite Ainda tá dando essa falhada aí Não sei porquê Olha lá Se eu entendesse porquê que tá fazendo isso Eu podia tentar arrumar, mas não tem o que mexer aqui Maria Dois socos, mano Assim dá pra jogar não, cara Pronto, agora eu tô sem garra Puts, mano Por que que eu morri o cara não, cara? Ah, que roubo, cara Assim não dá Pô, ele tava com menos vida do que eu, mano Ah, ganha aí, cara Ganha aí Que isso aqui Não adianta mais pra mim, não Boa Deixa eu ver, cara Vamos ver se dá certo Beleza Beleza, parece que melhorou, né? Melhorou nada Continua travando Não agarra o cara, mano Melhorou um pouquinho assim, velho Que não melhorou Que não melhorou É esse Hulk apelão Maravilha Não adianta que ele Tentar fazer alguma coisa com ele pulando, cara Não dá Pô, ele levantando, aliás Ele sempre acontece Não sei como Não deu o avião agora O negócio é fazer isso mesmo É bater enquanto ele tá caindo Tem que parar Tem que parar de tentar agarrar, né? Olha lá Funciona melhor Ah, por que que agora não acertou? Mas o jogo rouba, né, cara? Putz Não morre, não, mano É invencível Olha isso Matamos um, mas nem acredito Ah, nem fiz isso aí, mano Não é pra ter feito só isso, ó Pronto, agora o cara não faz mais nada Ah, consegui acertar uma agarrada, pelo menos Dois golpes, mano É a minha vida Ufa! Beleza Seguimos Pronto A luta histórica do anime, aí, ó Vega contra quem? Ih, rapaz Opa Ih, mano Chute no cara e tira tudo Ah, lógico, né? Se o Hulk tirou no aviãozinho Quem não ia atirar no Roryuk Isso Boa Maravilha Vamos nessa Vamos pegar no ritmo aqui Vamos ver se a gente consegue Passar de dois sem perder, pelo menos Apaga isso aí, mano O cara não dá mais Hadouk, não Deu Ixi, dá Roryuk Isso Ah, não agarrou, né, Jô? Tá bom Agora era Complicou Pegou ainda, mano Beleza Vamos nessa Já começa assim A corda toda Ah, mano Aí não dá, né? Não é que o cara cai no Roryuk Desse jeito E te punha ainda Aí, pronto Não quer agarrar, não Só agarrou no primeiro round O puni não agarrou mesmo Não tem outra coisa pra fazer, não O cara não deu mais no Hadouk A luta inteira, mano Aí, pô Olha Essa foi boa, hein? Ufa Foi, cara Agora o soco médio aqui, né? Porque o forte não pega mais Ele bate rápido Dá tempo Uma rasteira clássica, né? Escorregando aí Todo mundo que jogava com o Vega Só fazia isso Ixi Xulim Foi uma das que me deu canseira Treinando Basicamente A gente tem que tentar punir os Os Folkens dela Ah, mano Isso é muita mentira, né? Nosso melhor golpe Às vezes não tira nada, né? Você viu? Porque o nosso melhor golpe É esse soco pra frente aqui, cara Isso aqui, ó Isso, animou mesmo? Tá vindo pra cima? Ah, mano Isso é muita mentira Nosso golpe tinha acertado já É osso, cara É osso Vai mesmo Você engarra Corre não, tia Aê Pelo amor de Deus Assim, pelo que eu percebi Não tira Menos vida deles, não Você engarra Tira a mesma coisa Ah, mano Eu sempre esqueci disso Eu não posso ficar muito colado nela, não Senão, senão não Senão ela me agarra Olha lá Aí, complicou tudo já Não matou, né? Não é jogo Não matou Olha, cara Sobrou o que ali? Igual ganhei a outra também, né? Mas enfim Vamos lá Eu não sei por que eu tento cair esse golpe Eles sempre tiram, sabe? Esse golpe aí que ele vai pra frente com tudo Tem que segurar o pra baixo Aí depois você aperta pra frente, ó Olha lá, tá vendo? Isso é que tira Eu tento de ir teimoso mesmo De novo, cara Olha lá Vai ser isso aí toda vez mesmo Essas falhação aí também Tá osso, viu? A voadora dela é impossível de tirar O máximo que eu consigo tirar É quando ela dá o foco assim, ó A gente consegue tirar alguma coisa Mas voadora, esquece Maravilha Não, precisa dar foco, hein, manhã Colabora Aí, beleza Pelo menos uma deu só A gente travou Não, foi tudo agora Tá ruim isso aqui, né, cara? Ah Tem que roubar, né? Aí, cara Pronto Eu não agarrei ela Mas ela me agarrou Por quê, né? Tem que perder mais uma ficha pra ela, né, Ju? Entendi Agora eu agarrei Não sei como O jogo agora me ajudou Ah, se o nosso agarrão tirasse tanta vida quanto o dela, tira Olha lá Olha lá o dela, ó Vocês viram, né? É o mesmo golpe Em teoria era pra tirar o mesmo tanto de vida, né? Beleza Ah, só faltava ela quincar na minha cabeça de novo Ih, você não tá colaborando Aí, esse chute aí a gente tirou toda vez, cara Dessa vez O jogo foi, vai tirar não, tá? Ah Pior que toda vez a gente tá perdendo também por um fiapinho É, cara Eu não sei por que que tá travando tanto assim, não, viu? Toda vez essa parte faria aí, mano Pronto, ó Perdemos de novo Aí A distância que tava Ela agarrou Aí você agarrar nessa distância aí, vê se você consegue Pior que esses outros personagens aí também que faltam pra zerar Vai ser tudo sofrido assim, cara Não sei jogar com nenhum Ah, mano Isso aí não existe isso Agarrar no meio do soco, cara Psss Psss P birth Rápido Psss 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 Tinha certeza que ia acontecer isso Toda vez é isso Tá quase matando Ela vai lá e ganha Tá quase matando Boa! Não sei o que aconteceu ali, cara Mas deu certo Agora deu errado Trombou, pelo menos, né? Boa! É, sai de um ruim pra vir outro pior, cara Não sei, tô Espancou até tirar meu negócio, né? Tipo, tava bom demais pra ser verdade, né? Pelo menos uma coisa boa, né, cara? Essa garrinha aqui tira quase tudo, cara Ó Pelo menos tromba, né? Hum Ainda deu pra defender ainda Tá um t-se rodo Olha, mano, defendendo Pronto, agora chegou outro aí Que eu vou ficar batendo nele Até no finalzinho Ele ganhar Por um pouquinho Já vem cá Aí, que lindo O cara tira nossos golpes com o chutinho, né? Olha isso aí, cara Ufa! Primeira vez que eu consegui aceitar dois hits aí Coisa rara O Vega deu até risada Ainda tá dando umas falhadas aqui Mas melhorou um pouquinho, velho Do nada, mano Perder mesmo, né? Beleza 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 Porque vai uma vida Um sangue Defendendo, né? Putz Que hora pra ficar sem agarra, hein, mano? Ufa Boa Seguimos Já veio quem? Vai ver o Ryu Hadouk 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 Isso Mais um Tá imitando quem? Olha a vida que foi isso aí, cara Tem condição isso aí, cara? Um avador e um rodo Olha a vida que foi Eu não posso apanhar praticamente Ah, não deu o Ryu Que dá bem Olha isso, cara Um rodo Será que o Vega é mais fraco que os outros, mano? Eu nunca reparei nisso Ux Caramba Achei que ia passar o Hadouk Olha que eu ganho ainda, hein Olha que eu ganho ainda Olha que eu ganho ainda Não matou Deu chance E aí o Vega aí, ó Boa Agora eu vou ver o bônus Que é impossível com os carabonhas Ainda com o Vega Aí vai lá e consegue E aí 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 Você viu que o jogador ficou até calado, né? Impressionante, cara Descobrimos aí a vocação do Vega Fazer o bônus do barril Beleza Dá o sim agora Toma Dá o sim é fácil, cara Ele não consegue acompanhar a nossa velocidade Aí vai e perde Aí, ó Aí não vai dar yoga fire nada Toma Toma No bucho Aí, ó O yoga aí, ó Meu Deus Travou Foi tudo agora, mano Ih Vega tá só rindo É só pressão Paca isso aí Que isso aí não tá dando certo pra você, rapaz Eu tô te avisando Ó, paca isso aí Toma Ó o yoga aí, ó Ó o perfeito Ó o perfeito Boa, velho Boa, veiga É só pressão Dalsim é só pressão Eu espero que eu consiga fazer a mesma coisa com os outros Nossa, Blanca Eu acho que eu vou sofrer uns bocados pra zerar com o Dalsim, com o Blanca e com o Honda Às vezes não, né É assim mesmo, com o Macete Ok Olha aí, que beleza Ele aceita, mano Ih, rapaz Para com isso Para com isso Boa, veiga Boa 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 Se animou Se animou, hein É o terceiro seguido aqui Macete, galera Macete Descobrimos um, pelo menos Vixe Blanca cansou Vixe, tomei um rodo Ih, tirou Não saiu Quase saiu Mas passou direto Boa, cara Ih, andamos Passamos três Boa Chegamos no Balrog Até rápido, hein Acho o Link Acho que foi o O chefe da parada A cabeçada bonita, viu Deu eu me livre Doeu Amanhã que eu peguei no Balrog É essa, galera Ó Espera ele vir assim E dá um rodo Ó Porque tira Quem quiser aí Zerar com o Vega, né Tiver sofrendo igual eu Olha aí Nem sempre funciona Cara, mas Na maioria dos casos Funciona Agora eu levei um murrão Aí na boca Você tem que tomar cuidado com isso Porque às vezes ele Ele pede que vai dar o soco Não dá E você leva Legal, cara Morreu, 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 morreu Morreu não Ah Podia ter dado pelo menos Double KO, mano Nas lutas da rasteira Trombou Nessa última Eu não quis Mas é isso aí, cara Amanhã É essa Ó lá A maioria das vezes Você consegue se dar bem Mas às vezes Você se dá mal O ruim é que nem sempre Ele levanta No socão dele, né Então Mas quando ele levanta Ó lá É certeza que você vai macetar Tá bom Tinha que saber de perfeito Vai ganhar Toma Isso Isso Apanhou legal agora Ah, mano Fica aí no canto do castigo Epa Ih Gostei não Ficou ruim Ficou ruim A gente tem que dar Uns 10 golpes Pra ganhar dele Boa Embalou Embalou O velho Embalou Tá tirando Todo mundo Agora Bem 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 Pro outro lado Veiga Pro outro lado Ó que beleza Ó Ixi Maria Como é que você apanha Veiga Disso aí Boa Agora é Agora é Mirror Mesh Veio contra Veiga Aquela luta que os caras te ensinam a jogar com o personagem Ou não, né No caso aqui eu não aprendi nada lutando contra ele Ah, tá me imitando? Só porque eu fiz isso aí primeiro Como é que é isso, cara? Pressão nele Como assim? Opa, boa Pressão 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 Vai sair daí não É pra ficar aí E o Na casa do chapéu Toma Esse golpe aí, galera Que ele faz Que ele pula na tela aqui E vende assim De garra Assim Eu acho que tem uma variação com o chute Que ele agarra no alto Mas eu não consigo fazer, cara Ó lá, tá vendo? Eu tento apertar o de chute Pra ver se vai Mas não vai Agora quando você faz com o soco Ele vai, tá vendo? Eu já tentei aqui, cara Não consigo fazer A variação com o chute Essa garrinha dele é boa pra caramba, cara O computador tira quase tudo do computador Peguei E Boa O Vega foi de primeira Ah, deu risada, né? Só pra você gostar de ser mesmo Tô sabendo, viu? Sagat Sagat é meio osso Assim a gente gosta Isso Isso, é Tiger mesmo Mais um Oxi, mas não É esse Tiger não Esse aí ele não gosta Esse Mais um Mais um Isso Isso Aí, garoto Toma Boa Maravilha Primeiro round foi Vamos ver o segundo, né? Passou no vento Tiger Não esse, cara Não Não faça isso Achei que ele ia dar o uppercut Pecote Tá ligeira agora Você viu? Opa Opa Tamo vivo ainda Tamo no jogo Tamo no jogo Tamo no jogo Aquela sagat Que você dá no desespero Vamos Isso Era essa mesmo Que eu queria que você fizesse Quando você tá desesperado Você faz Boa, galera Só falta ele Bison Peguei Peguei nada Ixi Levei Foi uma bica Bora Peguei Ah, não saiu Iria pressionar ele lá no canto Com isso aqui Mas não deu certo Ah, ele conseguiu sair ainda Não achei que eu ia pegar Não, burro Era pra defender Boa Vamos, vega Vamos Ah, me animei um pouquinho Eu acho Uh, tomou Tá deixando a gente sonhar Mesmo, bisono Ah Boa Ih, passou direito Ih, tamo sem garra Agarrou 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 Mas também o cara Flutuou no ar, mano Não caiu nunca E quase, hein Ih, tomou Ah, demorando Ah, demorando, né, bisono Tava demorando Passou direto Passou direto De primeira Passamos do bisono Pelo menos Achei que tá risada Pra encerrar bonito Mas tá ok É isso aí, galera Mais um final de Street Fighter 2 Tá aí ele, ó Rachando o bico Agora eu sou o grande campeão É, cara Ah, sem mencionar, né, ó Sem mencionar que é o lutador mais bonito de todos É isso aí Do planeta Terra Tá, detalhe Um pequeno detalhe Vega voltou pra sua missão E continuou Com seu enorme prazer De ter ganhado E de, né Continuou se declarando aí O mais bonito E agora o campeão Ali eu não entendi muito bem, cara E aí mandou ali um Quem é o próximo E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí Se gostaram Não esqueçam de Deixar o joinha aí Pra ajudar Ajuda demais o canal Acompanha a gente Vê os finais aqui De Street Fighter Então, galera Deixa aquele joinha aí Pra ajudar, beleza? Se quiserem também aí Escolher o próximo Dos que faltam, ó Falta o Ronda Falta o Blanca Falta o Balrog Falta o DJ Falta o Bison Falta o Dalsin E o Zangief Beleza? Faltam esses aí Se você quiser escolher algum aí Pra ser o próximo Deixa aí nos comentários Beleza? Também se for novo Vamos lá por aqui Se quiser se inscrever no canal Seja muito bem-vindo Bem-vinda Tamo junto Valeu a presença Quarta-feira é dia de pancadaria Por aqui Então, peça aí o seu jogo Pra gente estar trazendo aí no canal Beleza? Também, galera Se quiser deixar alguma sugestão De outro jogo aí Beleza? Fica à vontade aí Só comentar aí Beleza? Deixa aí nos comentários Já viu, né? A briga que vai ser Pra salvar com o Ronda, né? Vamos lá Terminar um roundinho aqui Com o Ronda Pelo menos Pra gente dar uma animada Opa Nogestão de gameplay Fica à vontade aí Fica à vontade aí Beleza? Comenta aí embaixo Ative o sininho Pra receber as notificações De gameplay aí Pra gente estar trazendo aí No canal depois Beleza? Pra você não perder nada Que a gente vai soltando por aqui E por último Não menos importante Se puderem compartilhar o vídeo aí Com os amigos Ajuda demais a gente aí Beleza? É isso, galera Grande abraço Eita, nós Pegou E até a próxima, cara A próxima Quem sabe o próximo Não vai ser o Ronda aí Ele dá um rodo Com um soco assim Falou, galera Valeu Até a próxima